Ina passou a ser a grande salvação. O negacionismo ainda não é muito bem entendido pela sociedade. Muita gente confunde o negacionismo com o antigo obscurantismo, que era motivado por posições religiosas extremistas. Mas esse negacionismo mais moderno é diferente, esse que é preocupante. Esse negacionismo é uma pseudociência que procura sempre criar fatos novos, contestar modelos científicos criando uma espécie de fake news ou informações para afetar aqueles resultados científicos ou aqueles modelos científicos que vão contra a sua ideologia política, quanto aos seus interesses econômicos.